... em Natal, um estádio construído para a Copa do Mundo. O repórter secreto foi até lá investigar o desvio de 100 milhões de reais. A auditoria apurou um dano já realizado de 100 milhões de reais de superfaturamento. Um contrato que custará o final dos seus 20 anos de execução em torno de 2 bilhões de reais. Enquanto isso, a saúde se encontra em calamidade pública no Estado. Por que o dinheiro não está nos hospitais? Por que não está a serviço da população? Afinal, cadê o dinheiro que estava aqui? É denúncia, é fantástico, é domingo, é depois do Faustão. Você vai ver.